A editoria de polícia aqui no programa, um motociclista acabou perdendo a vida, um motociclista que trafegava pelas ruas do centro de Terezina, por incrível que pareça, o centro durante o final de semana, terminou ali sábado depois de uma hora da tarde, o centro comercial aqui de Terezina, ele fica praticamente deserto. Mas infelizmente, um motociclista que trafegava pelas ruas do centro morreu após colidir contra um ônibus. Vamos ver detalhes aí na matéria do Kilsson Jones. Policiais militares do BPTRAN chegaram no centro de Terezina para atender a esta ocorrência de um acidente com vítima fatal. Comandante Torres, as informações de que a vítima veio a óbito aqui nos cruzamentos dessas duas ruas. Félix Pacheco, com 24 de janeiro. Bom, dá pra gente falar sobre a dinâmica desse acidente, como ele foi atingido por um veículo, é isso? Foi. De fato, o motociclista trafegava pela rua Félix Pacheco, sentido leste ou oeste. E ao chegar no cruzamento com a 24 de janeiro, ele colidiu na lateral direita do ônibus. Trafegava sentido sul-norte. E ao fazer até a colisão, o mesmo já foi óbito no local. Bom, o condutor do veículo, ele foi conduzido à central de flagrantes? Ele fugiu? Qual foi a situação? Não, o condutor prestou todos os... fez todos os procedimentos. Inclusive, ele foi que acionou ao SAMU e chegamos no local, o mesmo estava tranquilo, fez toda a parte legal que cabia a ele. Mas mesmo assim, a gente trouxe a central para apresentar a autoridade competente, que é o delegado, para que ele realmente tomasse as providências no caso de registrar o ocorrido. Não resta dúvida de que houve imprudência. É, de fato, é bem nítido que houve a falta de atenção por parte do motociclista, porque existe no local tanto a sinalização vertical como a horizontal, parada obrigatória. E o mesmo não obedeceram. Infelizmente, o cidadão veio a óbito no local, foi prestado o socorro necessário, inclusive uma ambulância do SAMU foi acionada. Isso. Logo em seguida, a ambulância chegou, inclusive foi o próprio pessoal da ambulância que constatou que o mesmo já estava em óbito. É, gente, de uma certa forma, eu faço essa... Acabo transitando no centro, principalmente no final de semana, centro comercial aqui de Terezinha, né? Porque normalmente eu vou para missa ali na igreja da Nossa Senhora do Amparo. Então, o que é que a gente vê nessa região do centro? E não necessariamente culpando o motociclista ou o motorista do ônibus envolvidos aí nesse acidente. As pessoas não respeitam a sinalização por conta da movimentação que é muito menor na região do centro comercial no sábado e no domingo. A gente percebe isso, que não há respeito pela sinalização. Se o sinal de trânsito está fechado, as pessoas passam da mesma forma e às vezes passam até sem diminuir a velocidade para saber se há ou não a passagem de um ou outro veículo naquela via onde o sinal está aberto. Não sei se necessariamente quem vai falar isso é a Polícia Militar, uma investigação feita aí pela Polícia Civil sobre esse acidente que ocorreu no centro de Terezinha, mas é uma situação que é muito próxima de cada um de nós que transita nessa região, principalmente no final de semana. É preciso com que haja uma fiscalização maior e aí não é somente a gente olhar para as autoridades de trânsito. É também um comportamento do cidadão. Se você passa num sinal vermelho, se você passa sem olhar e principalmente em alta velocidade, numa via onde tem um tipo de sinalização, aí infelizmente há uma possibilidade de você acabar se envolvendo em um momento ou outro em um acidente de trânsito. Então é preciso com que as pessoas também tenham essa conscientização para, principalmente na região do centro de Terezinha, onde a gente tem uma movimentação muito menor no final de semana, mas isso não quer dizer que não tem movimentação. Então é preciso com que a gente tenha essa atenção especial. Infelizmente, numa situação que não necessariamente envolve um semáforo, acabou culminando com a morte desse motociclista e a gente se solidariza com a família dele, provavelmente um pai de família que acabou perdendo a vida nesse acidente de trânsito.